Fala galera, eu sou o Pedro, gravando o vídeo Aripene, é isso aí, deixa o like, escreve aqui o sininho e deixa o joinha Aqui no chão joinha, ele vai cair e vai morrer, tem que levar pro hospital Para costurar, ele pode doer muito quando vai costurar e bora pro vídeo Consegui gente, consegui Gente, agora tem mais coisas aqui Uma emergência do camaro amarelo explodido Esgate o camaro Acho que isso é uma coisa Gente, é esgate de fogo de mortais É de pimpigos de fogo De fogo Gente, esse avião é de esgate de fogo de mortais Tem só andar com o avião Dá certo Que raiva Mas eu não tô com raiva Esse avião quando ele pede controle sempre me dá raiva Mas não muito Pessoal do vídeo Deixa muito like Sempre, todo dia um like Camaro amarelo Tá em uma emergência Não se preocupe, camaro amarelo Vou salvar Jogue água até Camaro amarelo Viva! Só tenho última água Sabe o que vai dar? Apagou! Incêndio! Incêndio! Agora Agora Esqueci que tem emergência ainda Esqueci que tem mais emergência na casa E em outro lugar Acho que era só no Camaro Como Como eu não sabia Calma, avião Vai, avião Vai Acho que eu vou passar daqui a esteira Mas tudo bem Resgate de avião Vamos lá Avião ao resgate Quer dizer, Pedro ao resgate Quer dizer Sempre gosto de falar Pedro ao resgate Agora O incêndio apagou Vai ter o Último incêndio E acabamos com esse episódio Com esse vídeo Aí amanhã vai ter esse jogo de novo Paga, paga, paga Paga, incêndio Paga, incêndio Paga, 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 paga Paga, paga Só botar Só tive Nas últimas Ai, não Não deu certo O que aconteceu? Pousa Pousa, avião Pousa Seja uma pousa Não Tá bem? Gente, o azul acabou A gente vai terminar o vídeo com outra coisa O que é isso? Barco? Chap Cria É inglesa isso aqui Eu falo português Gente, quem sabe falar inglesa Dá nos comentários E corrige Ou corrige Se tinha Tchau Ai, não sei o outro isso aqui E é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta E é isso Tchau 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 Tchau